Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Bom dia, já vim mostrar aqui minha mercadoria, né? Pra você que tá chegando novo, meu nome é Suzana, tanto a gente trabalha aqui na feira, tem aqui o box, como também eu trabalho com divulgação aqui nas feiras de Pernambuco, né? Caruaru, Tobitama e Santa Cruz, a gente também faz divulgação com os fabricantes daqui de Pernambuco e posto aí pra vocês comprar com segurança aí daqueles fabricantes de confiança. Gente, eu vou mostrar aqui minha mercadoria porque enviamos pra todo o Brasil através de correios, excursão e transportadora. Deixa eu dar uma mostradinha aqui já no endereço pra vocês, ó, Quadra B, Rua 17, Feira da Sulanca de Caruaru, Setofundac. Olha, só tem uma rua 17, então não tem errada pra vocês chegar aqui no box. E tem a plaquinha aqui embaixo do box, tem a logomarca aqui no box, mas também fica um pouquinho difícil de vocês ver por conta do manequim, né? Então é melhor vocês dar uma olhadinha aqui nas placas, ó, quando vocês virem pra localizar. É na mesma rua dos banheiros, sempre eu mostro pra vocês, né? Ali na frente, naquela parede verde é os banheiros. E a praça de alimentação é bem aqui atrás, ó, tem as lanchonetes aí, a praça de alimentação Quadra B. Deixa eu já mostrar o cartão com os dois contatos de atendimento, nosso Instagram. Eu deixo tudo certinho também na descrição e no comentário fixado, minha gente, o pedido mínimo R$200,00 em compra. Vocês podendo variar, trabalhamos com variedade, mais de 100 itens diferentes no catálogo pra vocês poder variar o pedido aí bastante, né? Pra quem tem lojinha de preço único, assim, de preço único acima de R$20,00, né, minha gente? Temos a partir de R$15,00 peças aqui no box, né? E no online a gente tem a partir de R$10,00. Aí vocês podem variar bastante o pedido de vocês. Ó, a partir de R$15,00 a gente tem as tixantes por aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tem blusinhas de viscose de R$17,00 e tem os vestidos aqui curto a partir de R$22,00 na viscose. Trabalhando também com variedade de vestidos em viscose e viscolinho, tá bom, minha gente? Esses daqui curto na viscose fica de R$22,00. Eles são tamanho único, mas veste até um tamanho 40, 42, dependendo até o 44. Tem modelinho que veste. Tem vários modelos com alça, com manga, com babadinho, assim, ó. Aqueles ombro a ombro, né? Isso aqui, por exemplo, é um ombro a ombro. Fica R$22,00. Eles são tamanho único, veste até um tamanho 42, 44. Vai depender da pessoa. Esses aqui com elastec na cintura, ó. Eles vestem até um 44. R$22,00 qualquer modelinho desse aqui, minha gente. Você que já é meu cliente, deixa seu comentário pra o pessoal que tá chegando. Dá uma olhadinha aí, né? E pegar como referência, a gente atende de terça a sexta, nos pedidos online. E aqui na feira, na segunda, as vendas presencial. Feira da Sulanca de Caruaru, setor Fundac. É feito e mostrei no cartão, tá o endereço certinho pra vocês. A gente chega aqui, abre aqui o box de 5 horas de amanhã até o meio-dia, toda segunda-feira. Olha, gente, vou continuar mostrando aqui os modelinhos de 22. Esse daqui com regulagem, com manguinha. 22. Tem a faixinha do próprio tecido. tamanho único, veste até um 42, 44, dependendo da pessoa, do corpo. De cada cor, vai de cada corpo, né? Esse daqui fica 22 também. Ele tem a regulagem aqui de alcinha, ó, que tá chegando o verão. Agora o pessoal já tá à procura, né, dessas estampas assim floridas, né? Vem bastante. Esse com babadinho, ele é um modelinho curto. Fica 22 também, ó. tamanho único, veste até um 40, 42, tá certo? Esse modelinho aqui. Tem os de viscolinho aqui que a gente traz, que são os de 30 reais, mas tem outros modelos lá no catálogo. Tem outros modelos curto. Tá saindo modelo novo, essa semana também dos curto. Aí esses aqui ficam de 30 no tecido viscolinho. Aquele tecido bem encorpado, gente, ó. Não tem transparência, você tá vendo? 30 reais, eles com babado. São tamanho único, veste até um 42, esses modelinhos. Olha só que lindo. Tem três modelos diferentes aqui de 30 reais, ó. No viscolinho, tá vendo? Todos eles têm um babadinho. O pessoal também procura bastante pra moda evangélica. Vejam só, são bem compostinho. Tem as manguinhas bem compostas também, ó. Tá aqui pertinho. Deixa eu ver que consigo mostrar pra vocês, ó. Tem a manguinha bem soltinha. Esse também, ó, tem a manguinha bem soltinha. São bem procurados pra moda evangélica. Eu vou deixar as fotos aí na tela pra vocês conferirem desses três modelinhos aí. Vou deixando aí na tela as fotos soltas pra vocês conferirem. Agora esses daqui são os longos. Longo em viscose fica 27 reais. Tem esse com manguinha, esse aqui, todo florido, gente. Esses assim, os que eu tô mostrando que são floridos, eles são em viscose. Fica 27 reais. Ó. Tamanho único, veste até um 42, 44. Esse daqui, ó, com elastec, fica 27 também, ó. Todo com elastec nessa parte da frente, as alças regulam, faz o lacinho. Fica 27 também. Tem a fenda na lateral. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro. A fenda na lateral. Tem esses aqui de manguinha, com elastec. Veste até o 44, gente. Esse daqui, ó. Esse. Esse daqui também, ó, com as manguinhas. O pessoal também procura muito pra moda evangélica. Esse daqui, ó. Pra gravidinhas também, ó, que ele é bem confortável. O elastec dele é bem confortável, não machuca, viu, gente? Ó. Não fica apertando. Fica 27. Esse daqui é o de alcinha, passa fita, que a gente chama, ó. Tem essa regulagenzinha aqui. 27 também. Tem elastec também na cintura. Veste até o 44, com elastec aqui também, ó. Aí tem esse daqui que a gente trouxe hoje, que ele é um modelinho novo, de 30 reais. Ele veste até o 46. Ele é GG. Ele tem... Ele tem a faixinha. Ele é todo soltinho. Ele tem a faixinha pregada no próprio vestido aqui, ó. Ele tem esses três botõezinhos aqui. E deixa eu mostrar de longe pra vocês verem esse modelinho, ó. 30 reais. Longo. Na viscose. Ele é todo soltinho, gente, ó. Lindo demais, ó. 30 reais. E a gente tem também ele todo com carreira de botão, que eu tava mostrando a vocês aí nas semanas anteriores. Eu tava mostrando a vocês o de carreira de botão. Aí temos esse modelo também. Fica 30 reais. Tem vários modelos também no catálogo, gente. A gente não consegue trazer todos, porque são vários modelos. Não tem como expor aqui na feira. Aí de 30, esse que eu mostrei que é o GG, que veste até o 46. Temos esses daqui, que são de 35, já com babado. Eles têm as manguinhas. Pode ser ombro a ombro, ou você pode usar a manguinha normal também, ó. Fica 35. Ele tem elastec na cintura e ele tem babado. Olha, gente, que lindo. Bem soltinho, babado. Aí tem esse daqui que é todo soltinho. Ele tem elástico aqui em cima. Dá pra usar a manguinha normal ou dá pra usar ombro a ombro também. Fica 35. Ele tem a faixinha do próprio tecido. Esses vestem até o tamanho 44, viu, gente? Esse é um tamanho único. Veste até o tamanho 44. Esse também com babado. Deixa eu mostrar também o macacão. Macacão pantacurta também, ó. Tem ele de alcinha e tem ele de manga. Fica 30 reais. Esses modelinhos aqui, ó. Macacão pantacurta. Ó. Esse modelinho assim. Todo soltinho. Veste até o 44. Esse com a faixinha do próprio tecido. Ele é todo soltinho. Tem a faixinha pra fazer a cintura. Tem aqui a regulagem também. Aí você regula. Ele passa aqui, ó. Nas mangas. Ao redor aqui, né? E você faz a regulagem. Dá pra usar a ciganinha também. E tem esse daqui que ele é com alcinha. Regulagem também. Mas a diferença é que ele tem um elastec, ó. Na cintura. Fica lindo demais, gente. Esses macacão. Eles são soltinho. De rasteirinha, com tênis. Fica bem bacana também. E agora, né? Chegando o verão. O pessoal tá procurando também bastante aí. Os floridos. Fica 30. Os macacão. Deixa eu dar uma mostrada na Asty Shirt também, ó. Asty Shirt. Temos PMG. E tem uma novidade, viu, gente? PMG 15 reais. E agora chegou a GG também, né? O pessoal tava pedindo bastante. A GG e a gente também tá trazendo a GG. Só que a PMG fica de 15. E a GG fica de 18 reais. São de algodão com elastano. É aquela malha bem encorpada, boa. Não criar aquela bolinha. Não fica feia quando lava, viu, minha gente? Pra vocês que já compraram, sabe, né? Que é de ótima qualidade. Tem elas com desenhos, tem elas com frases. Todas elas têm brilho, minha gente, ó. Várias estampas aí diferentes, tá certo? Tem com frases também. E o tamanho GG a gente não trouxe ainda o manequim pra colocar elas. Mas elas vestem até o 46, a tamanho GG, tá certo? Aí a GG ela vai ficar de 18. E você comprando acima de 3 peças, essa GG, ela sai a 17. E essas daqui são de 15, ó. PMG. Aí tem esse outro vestido também, ó, que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Fica 35. Ele também é com babado. Ó, com elastec na cintura. Elastec em cima também. Aquele ombro a ombro. Eu vou deixar uma foto aí aparecendo pra vocês verem esse modelinho. 35 reais. E tem as blusinhas. As blusinhas ficam de 17, na viscose. Tem ela lisa e tem elas estampadas. Tem ela manguinha 3 quarto, com a carreirinha de botão, que é essa verdinha. E tem ela assim, ó, estilo golinha alta, de manga curta. Tem ela também estampada. Fica de 17 reais. Elas vestem até o tamanho G. Tamanho único elas. Então, minha gente, deixa seu comentário aí, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Você gostou da mercadoria ou que ficou interessado, entre em contato, tá? Aqui os dois contatos de atendimento da gente. Tem o Instagram também. É, você entrando em contato, já tem o catálogo disponível no perfil. Ou então, chega também a mensagem automática pra você que já tem o catálogo na mensagem automática. Você clica e já confere todos os modelinhos que a gente trabalha. São mais de 100 modelos diferentes lá no catálogo. Entre vestidos, macaquito, macacão, conjuntos, tem blusas, as de chante também. Tem outros modelos por lá, gente. Tem lingerie também. É só vocês entrarem em contato pra conferir todos os modelos. Tá certo, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário também. Se inscreve aí no canal. Eu vou encerrando por aqui, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!